E olha, o dólar subiu pela 12ª vez seguida nesta quinta-feira. A moeda americana fechou o dia cotada a R$ 4,65, alta de 1,57%. É o mais alto valor nominal até agora. E o índice da Bolsa de Valores, a Ibovespa, caiu 4,65%, chegando a 102.233 pontos. A queda refletiu o movimento dos mercados externos preocupados com os efeitos do coronavírus sobre a economia mundial.